Gente, tudo bem? Hoje eu queria mostrar pra vocês o que seria a aplicação de uma medicação subcutânea. Vou aproveitar essa cadelinha aqui, que tá sedada, né, e eu preciso fazer um medicamento nela. Então, vou mostrar pra vocês como que eu faço a aplicação de baixo da pele, né, subcutânea, quer dizer, de baixo da pele do animal, né, vacina, efeito, de baixo da pele, vários medicamentos aí que tem indicação em bula, que é subcutânea. Quando é intramuscular, a gente fala é dentro do músculo, né, aí já é um outro diferenciado. Geralmente a gente utiliza esse músculo aqui da parte de traseira ou dianteira, isso eu vou mostrar num outro vídeo, tá? Então, hoje o foco é injeção subcutânea, ou de baixo da pele, né? Então, como que é uma dica legal que a gente faz aí? Sempre, gente, eu gosto de colocar meus dois dedos assim, ó, assim, ó, tá vendo? Vou colocar os dois dedos, um de cada lado e vou aplicar a injeção no meio. Primeiro falando aqui também da parte de agulha, né? Então, ó, se você conseguir pegar essa agulha aqui, que é a agulha menorzinha, ela é bem mais interessante, que a gente chama de agulha pra aplicação de insulina. Então, ela é pequenininha, dificilmente ali você vai conseguir atingir uma musculatura, né? Ela é bem mais fácil e bem mais segura pra você fazer a aplicação de um medicamento subcutâneo. Qual que é o problema dela, gente? Se a gente for fazer uma medicação oleosa ou mais grossa, ela dificilmente vai passar no bisel ali da agulha. O bisel da agulha é essa pontinha que a gente fala aqui, ó. Vamos ver se dá pra mostrar aí, dá, ó. Então, essa agulha aqui já é um pouquinho maior, né? Eu recomendo sempre colocar o bisel da agulha assim, ó, pra baixo, né? Na verdade, assim, o bisel da agulha, perdão, pra cima, né? E o bisel é essa, ó, tá vendo? Essa pontinha, esse corte longitudinal. Então, quando tem esse corte, eu sempre recomendo assim, o bisel da agulha é voltado pra cima. Então, a gente levanta a pele e vai fazer a aplicação de baixo da pele. Vou mostrar, tá? E tem uma outra agulha que é um número acima dessa daqui, que é a agulha 25 por 7. Gosto bastante também, né? Ela é bem rápida pra você fazer uma aplicação de medicação. Só que olha o tamanho dela, né? Então, o que acontece? Se a gente for fazer uma aplicação num cachorro desse daqui, por exemplo, ou até se fosse maior, né? Subcutânea, com uma agulha desse calibre aqui, 25 por 7, a gente não vai colocar toda a agulha ali debaixo da pele, tá? Nós vamos fazer uma introdução ali num ângulo mais ou menos de 45 graus, né? E sempre no meio da pele. Vou puxar medicamento aqui e vou mostrar pra vocês como que aplico aqui. Deixei os dois medicamentos puxados já na seringa, né? E ó, o que é muito importante, gente? Álcool, tá? Álcool, você vai sempre desinfetar o local que você vai aplicar, porque senão você tem chance de levar bactéria ali pra dentro, né? Então, ó, vou passar um álcool, vou desinfetar, tá vendo aqui? E vou aplicar uma medicação. Essa agulha aqui é bem boa também, ó, porque ela é rosca. Ó, se você puder pegar também uma seringa bico de rosca, é muito mais fácil, porque o bico liso, se você aperta de uma vez, ela pode soltar fácil aqui, tá vendo? E aí a medicação vai pra fora. Então, isso a gente tem que tomar cuidado também, né? Então, essa seringa aqui, que é bico rosca e tal, então, ó, passei o algodãozinho com álcool, desinfetei o local, né, ó, levanto a prega da pele e coloco sempre no meio dos meus dois dedos. Volto um pouquinho, não venho nenhum produto, eu aperto. Tá vendo? Ó, e aí faço uma massaginha que é pra poder dissolver o produto, tá? Então, sempre a gente faz nesse sentido. Ó, esse daqui, por exemplo, que já é agulha de insulina, tá? Tem que aplicar a outra medicação dela. Ela tá oxidativa, mas ela já tá voltando. Então, ó, levanto a pele sempre, ó, coloco entre meus dois dedos, aplico num ângulo de 45 graus, puxo um pouquinho, não voltou, aplico. Tiro, ó, tá vendo? Isso é uma injeção subcutânea. Quem tiver dúvida, deixa embaixo que eu respondo nos comentários assim que possível. Deus abençoe e até o próximo vídeo.